Olá, tudo bem? Esse é o décimo livro da Bíblia Sagrada, segundo Samuel, 9, e contém, 13, versículos. Certa ocasião Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saúl, a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jônatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saúl, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou, Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saúl, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saúl, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jônatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saúl, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saúl, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e a família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor, mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer a mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre a mesa do rei, e era aleijado dos pés. Fim do capítulo Som da Bíblia apresentou Segundo Samuel 9 Segundo Samuel 9 Dizia a safira do ch social. Dizia a cabeça 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 Dizia a cabeça